Essa é a primeira temporada da aula 19, nessa aula de hoje eu vou mostrar como criar o design da tela de cadastrar clientes. Ela é uma aula mais básica, porém uma aula importante, onde eu vou mostrar alguns detalhes, algumas propriedades importantes para que você tenha um controle bem configurado na tela de cadastrar. Vou abrir meu Visual Studio Express 2012, projeto da temporada 1. Então vamos executar para ver onde nós paramos na aula passada. Então eu executei, cadastro, cliente, aqui então a gente já fez nas outras aulas o pesquisar, na aula passada a gente fez o fechar e o excluir também, que já está funcionando, já pergunta e faz tudo. Então nessa aula de hoje o que nós vamos fazer, nós vamos começar a construir a tela que vai ser usada no alterar, no inserir e no consultar. Então nós vamos construir uma única tela e essa tela vai ser chamada aqui no inserir, no alterar e no consultar. É a mesma tela, então eu não vou precisar fazer três telas. Vou fazer uma e eu vou tratar para quando eu for construir essa tela, avisar ela se ela vai estar sendo aberta para inserir, para alterar ou para consultar. Vou fechar tudo aqui. Para quem não lembra, então eu venho aqui em View Solution Explorer. Estou aqui na minha janela de soluções. Vou no meu projeto de apresentação. Então aqui no meu projeto de apresentação eu tenho o formulário de cliente e o formulário de menu. E agora nós vamos criar o terceiro que vai ser o formulário de cliente e cadastrar. Então vamos dar um botão direito em apresentação, adicionar, ADD, New Windows Forms. Então vamos adicionar um novo Windows Forms. Aqui na apresentação, botão direito, ADD, Windows Forms. Ele abre sempre a mesma janela, a diferença é que ele já abre aqui com o Windows Forms selecionado. Então vamos chamar esse cara aqui de FRM Cliente Cadastrar, que vai ser o nosso formulário de cadastrar cliente. Quando eu falo cadastrar é onde insere, altera e pode também consultar um cliente. Vou dar o adicionar. Ele já apareceu aqui para nós. Lá da forma Cliente Cadastrar. Ele já vem com ele aberto, mas se você quiser fechar e clicar duas vezes aqui, ele abre. E vamos começar então a desenhar nosso formulário de cadastro. Então quais são os campos que um cliente tem? Uma forma de saber isso é olhando as regras de negócio ou olhando o objeto de transferência. No nosso caso, a gente está trabalhando com todos os campos do objeto de transferência. Então vamos aqui no objeto de transferência e vamos clicar no Cliente aqui, que é o nosso cliente. E a gente sabe que nosso cliente tem esses campos aqui, esses cinco campos. Aí lembra que quando a gente construiu o banco de dados, o ID, a gente falou que é autoincremento? Então quando for inserir, não precisa dele. Agora quando for alterar ou excluir, precisa. Mas mesmo quando for alterar, a gente não precisa trabalhar com esse campo mostrando ele. Ele pode ser somente leitura. Ele pode ficar escondido. Então não é obrigatório que esse campo esteja sendo exibido. Então vamos sempre trabalhar com esses quatro campos. Nome, data do nascimento, sexo e limite. Então vamos lá. Vamos colocar esses campos lá na tela. Então aqui está o nosso formulário, que a gente acabou de construir. Então vamos começar primeiro colocando as propriedades dele. Lembra das propriedades? Propriedades são as características do formulário. Então botão direito, propriedades. E aqui do lado ele vai me listar. Então vamos na primeira, que é o name. Sempre tem que colocar um nome legal. Como a gente já colocou um nome bonito para o formulário, ele já vem com um nome. Então não precisa mexer. Forma cliente cadastrar. Vamos no text agora. Que é o texto que aparece lá em cima no formulário. Que é esse texto que está aqui. Então vamos colocar cadastrar cliente. Esse texto aqui, para a tela, quando a gente for consultar, por exemplo, a gente pode vir e mudar ele para consultar via código. Mas para começar, ele está na propriedade text. Está vendo? Vamos colocar cadastrar cliente. Olha lá em cima já aparece. Cadastrar cliente. Então vamos começar a colocar os campos. Então o formulário pode, por enquanto não precisa ter nada, é só o texto. A gente pode colocar um tamanho para ele, em vez de ficar arrastando. Vamos para um tamanho igual aqui na propriedade size do formulário. Lembrando que para agora ser as propriedades dele, tem que clicar nele. Está vendo? Tem que ficar clicado. Vai estar aparecendo esses detalhes brancos aqui, que significa que está clicado o formulário. Então vou clicar nele. Aí a propriedade size, vamos colocar um tamanho todo mundo igual aqui. Depois a gente ajusta. Vamos pôr 500 por 350. Acho que vai ter sobrado. Depois a gente ajusta. Então eu coloquei 500 por 350. Lembrando que se você estiver usando uma resolução 800 por 600, 800 é o máximo de largura. Está vendo? 500 é menor que 800. E o 350 é menor que 600. Então está dentro da mínima largura possível que o monitor pode ter hoje. Vamos lá. Então vamos começar. Vamos colocar os campos. Então para colocar os campos, vocês lembram onde ficam os objetos que a gente coloca aqui no formulário? Na nossa caixa de ferramentas. Lembra? Como é que é caixa em inglês? Box. Ferramentas. Tools. Então aqui. Toolbox. Uma caixinha de ferramentas. Esse é o cara onde ficam as ferramentas que a gente precisa para montar uma tela. Então vou clicar nele. Vai aparecer aqui do lado. Lembrando que tem esse símbolo do meio. Se ele estiver para baixo, quer dizer que está fixo. Se ele estiver para o lado, quer dizer que ela fecha. Ela fecha e fica aqui do lado. Se eu clicar aqui, ela volta. Mas como a gente vai mexer com os componentes agora, vamos deixar ele fixo para a gente colocar tudo na tela. Depois a gente coloca ele imóvel de novo. Então vamos lá. A Windows Forms pode ser aqui mesmo. Nós vamos mexer com todos os controles. Então vamos escolher aqui. Então primeira coisa. O código. O código não precisaria estar mostrando ele aqui. Mas eu vou mostrar ele só para vocês virem ele aparecendo. Para ver quando a gente for alterar para ver ele aparecendo. Mas não tem necessidade de exibir. Porque o código é uma coisa que pode ficar escondido. Mas vamos colocar. Então vamos começar colocando os labels. O que é label? Vocês lembram? A tradução de label é rótulo. São os rótulos que são apenas textos para falar o que o campo da frente significa. Então vou colocar uma aqui para o nosso código. Então são cinco. Depois uma para o nome. Depois uma para o nascimento. Uma para o sexo. E uma para o limite. Coloquei uma para cada um. Depois a gente configura eles. Então olha lá. Eu coloquei uma para cada um desses daqui. Depois eu vou colocar os nomes neles. Então vamos pensar junto. O código. O que ele é? Ele é uma caixinha de texto normal. Para digitar um código e uma caixa de texto. Então vamos procurar a caixa de texto. Como é que é caixa em inglês? Box. Texto. Text. Então text box. Caixa de texto. Então esse é o ícone que a gente usa para pôr caixa de texto. Então vamos colocar uma caixa de texto aqui para o nosso código. O próximo. O nome. O nome também é um texto que você digita. Então também text box. Vamos na mesma opção. Caixa de texto. Vamos arrastar e colocar aqui embaixo para o nome. Depois a gente vai configurar tudo. Formatado. Bonitinho. O próximo. Data de nascimento. Opa. Data de nascimento. Ela é que tipo? Ela é date, time. Data e hora. Então nós vamos usar um componente que se chama date, time, picker. Esse cara aqui. Ele é um calendário bem legal. É um calendário que ele já traz a data e a hora. Você clica e ele abre aquele desenho legal. Então é esse cara que nós vamos usar. Vamos arrastar um date, time, picker. Coloca no terceiro aqui. E aí o próximo é o sexo. Um sexo. O sexo a gente pode ter duas opções. Ou você coloca lá masculino e feminino aparecendo na tela. E aí o usuário sempre tem que exibir. Ou você coloca um combo box. O combo box é esse cara aqui. Você pode pôr essa opção. Que é o combo. Ele clica no cantinho. Ele abre a caixinha e tem as opções. Nesse caso, como sempre vai ser dois, a gente pode colocar o radio button. Esse cara é bem bacana. O radio button que é onde você escolhe uma opção das duas que estiverem aí na tela. Então vamos colocar dois radio buttons aqui. Então por exemplo, vai ser se masculino ou feminino. E por último, é o limite de compra. Vamos colocar também uma caixa de texto. Então text box. Uma caixa de texto. E aí você coloca ela aqui. E ela está aqui. Então está pronta a nossa tela. Vamos começar a formatar agora os campos. Então vamos colocar os nomes nos labels primeiro. Então primeiro label. Ah, não. Vamos colocar. Faltou aqui o botão, né. O botão salvar e fechar. Então vamos colocar mais dois botões. Olha lá em cima. Os primeiros controles. Olha o button. Então vamos colocar um botão para salvar. Ou se ele não quiser mais salvar, se ele desistir, um botão cancelar do lado. Está vendo aqui? Acho que já... Agora nós temos todos os controles. Então vamos começar a formatar esses controles agora. Então vamos lá. Vamos começar no primeiro. Por botão direito, propriedades. Agora tem tudo que eu preciso aqui. Eu vou minimizar aqui a caixa de ferramentas. Então vamos lá. O primeiro, o label. Lembrando sempre, propriedade lá em cima, name. Então vamos colocar um nome para ele. Então aqui vai ser o código, né. Então nós estamos falando desse primeiro cara aqui, ó. Que é o label. Então vamos chamar ele de label código. Olha lá o name, ó. Todos eles nós vamos colocar lá. Deixar como está label. E coloca o que é no final. Então label código, label nome, label da transcimento. Então todos eles nós vamos colocar. E a propriedade text dele, vamos colocar na descrição. Código. Olha lá pessoal, já apareceu. Código aqui, ó. Legal, né. Vamos para o segundo, então. Agora é a caixa de texto, é o textbox código. Então vamos lá. Name. Esse aqui é muito importante colocar o name, porque nós vamos usar ele lá na programação daqui a pouco ou na próxima aula. Então essa propriedade é muito importante colocar ela de uma forma que você encontra e ela faz. Então, ó. Esse aqui nós vamos chamar de textbox código. Então toda vez que eu quiser colocar os dados, mexer com os dados que vão estar nessa caixa de texto, eu vou digitar textbox código, ponto, a propriedade text aqui embaixo, ó. Tá vendo essa propriedade text? Esse aqui é o texto que vai aparecer dentro dele, ó. Então vamos fazer o seguinte, vamos arrumar o tamanho dele. Ah, Drásio, mas como é que eu sei que tamanho que eu coloco para um código aqui? Um código, um número que a gente colocou lá no banco de dados que é um int, ele tem até nove posições. Então o que eu faço para mim quando eu vou construir minha tela? Eu venho aqui na propriedade text e coloco nove números aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar oito aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ah lá. Bom, então, ó. Quando eu tiver com o limite, o máximo do tamanho dele, ele vai ser desse tamanho. Aí o que eu faço? Eu diminuo aqui. Aí pronto. Tá. Então esse aqui, esse tamanho aqui é o suficiente para ele atender esse campo. Vou lá e apago de novo o text, propriedade text, deixo ela vazia de novo, dou enter, ó lá. Pronto, tá vendo? Esse é o tamanho que tem que ser meu campo. Se eu colocar muito maior, não precisa, vai sobrar. De repente se você quiser pôr maior para ficar alinhado, tudo bem, pode pôr. Mas se você quiser saber o espaço exato, esse é o espaço que tem que ser sua caixa de texto. Pessoal, o código, como o código ele não vai ser manipulado, quando for inserir ele vai estar em branco, quando for alterar ou consultar ele vai estar mostrando. A gente pode deixar esse campo somente em leitura. A gente pode deixar esse campo para não deixar o usuário mexer nele. Para fazer isso, tem duas opções. Tem a opção enable. Enable é habilitar. Em português a tradução de enable é habilitar. Olha lá, tá vendo? Olha, indica se o campo está, se o controle está habilitado. O que é habilitado? Se ele estiver desabilitado, ele fica desligado. Ele fica um cinza clarinho e não deixa o usuário fazer nada com ele. Só que quando você desabilita ele, você não consegue nem copiar o conteúdo que está dentro dele. Aí fica difícil. Às vezes o usuário quer copiar o código para ir para um outro lugar e colar. Ele não consegue mexer. Ele fica desabilitado. Não rela a mão nesse controle. Então, ao invés de desabilitar ele, quando a gente precisa deixar ele somente em leitura, a gente vem nessa propriedade aqui. Read only. O que é read? É ler. E only. É somente. Então, somente em leitura e coloca como true. Olha lá. A hora que eu colocar true aqui, ele vai ficar cinzinha lá. Está vendo? Coloquei read only lá e ele ficou cinzinha. Está vendo? Então, aqui. Read only. E aí eu desabili. Então, na verdade, eu estou deixando ele somente em leitura. Então, o usuário vai conseguir copiar o texto dele. Vai conseguir grifar se quiser pegar um pedaço. Mas o usuário não consegue mexer que ele está somente em leitura. Então, essa opção é mais legal do que a enable para esse caso, onde eu quero que o usuário possa copiar o código. E quando eu coloco read only, o ideal é sempre que eu usar essa propriedade read only true, eu venho nessa propriedade aqui, tab stop, e coloco falso. Por quê? Porque se o usuário estiver dando tab, ele deu tab e vem para cá, vem para cá. A hora que ele chegar no último, ele não vai cair lá. Porque ele não precisa cair lá. Porque o usuário não vai digitar nada lá. Então, ele tem que cair para isso. Então, eu venho nessa aqui e coloco tab stop, falso. O que é tab stop? O que é que o tab para nesse campo, quando o usuário estiver dando tab na tela? Eu coloco falso, não quero. Então, read only, somente leitura sim. E o que é que o tab para lá? Falso. Vamos para o label 2. Então, o segundo campo aqui, o nosso objeto é o nome. Então, vamos lá. Botão direito de propriedades. Vou no name, vou colocar label nome. Então, o name dele é label nome. Estou indo bem devagar, pessoal. É uma temporada básica. Tem muita gente que não sabe nada sobre programação. Então, a minha intenção é ensinar o básico nessa temporada. E as próximas, essa parte de nomear eu passo um pouco mais rápido. Então, o text, vamos colocar nome. A propriedade text. Então, basicamente, de um label, você não precisa mexer muito. São essas duas propriedades só. E o label já está como a gente quer. Então, se você quiser mexer com cor, assim, você tem as propriedades. Mas, no nosso caso, é só o básico. Aí, vamos lá. Vamos para o textbox. Então, textbox. Vou fixar aqui. Vamos colocar aqui a textbox nome. Que é o name dele. Mesma coisa que eu falei do código. Vamos lá na propriedade text. Essa propriedade text aqui, pessoal. Ela é a propriedade mais importante do textbox. Quando o nosso sistema estiver executando. Quando essa tela estiver sendo executada. Quando o usuário digitar aqui. O texto cai aqui dentro. Vocês vão ver depois que eu vou falar assim. Ponto text. O text é para colocar e para pegar o texto. Que está lá dentro da caixinha. Então, é aqui que a gente faz isso. Então, o que eu vou fazer para eu saber o tamanho dela? Vou digitar meu nome. Então, em maiúsculo. Que fica maior. Drauz Henrique Quiarote. E aí, eu venho aqui. Vai aparecer o Drauz Henrique Quiarote aqui. Olha lá. Aí, eu pego. Por exemplo. Tem pessoas que tem quatro nomes. Então, eu posso até colocar um pouco maior. Para garantir que vai caber o nome da pessoa aqui. Está vendo? Então, como que tamanho que ficou. Se você vir olhar o Size. O meu ficou com 278 de largura. É um tamanho bom. Então, o que eu fiz. Vim lá. Coloquei o nome. Textbox. Nome. Coloquei aqui. Digitei meu nome no Text. Ajustei. E vim aqui. E limpei de novo. Na hora que eu terminar aqui. Eu limpo o Text. Para ficar vazio. E está feito. Se você precisasse alinhar. Uma coisa que eu uso bastante. Às vezes, eu quero que o nome fique alinhado na direita ou na esquerda. Essa propriedade de baixo do Text aqui. Text Align. Está vendo? Então, ela é o alinhamento. Às vezes, a pessoa gosta que fique centralizado. Ou que fica. Então, você vem e alinha aqui na Text Align. Se você quiser ver centralizado. Por exemplo. Vamos pôr no código. Só para vocês conhecerem. Vamos clicar de volta aqui no código. E vamos vim nessa propriedade Text Align. E vamos pôr Center. Então, Text Align Center. Escolhe a opção. Só clicar aqui no canto. Ele lista as opções. Você escolhe Center. Então, o nosso campo de texto. Nosso campo de código. Que é somente leitura. Ele vai estar alinhado no centro. Fazer um alinhamento. Só para vocês conhecerem essa propriedade. Está vendo? São propriedades. Tudo que você vai fazer no visual. Na aparência do controle. Você vai estar mexendo aqui. Não precisa nada de ser feito via código. Tudo que você faz aqui. Nas propriedades. Vamos para a próxima. Então, a próxima data de nascimento. Então, aqui no label. Mesma coisa. Estou sentindo que vocês já estão começando a aprender. Acho que já deve ter gente que já fez todos os labels. Então, esse label vai ser. Label data nascimento. Nascimento. O nome dele. E o texto dele lá embaixo. Vamos colocar. Nascimento. Pode ser. Bom. Eu não costumo colocar data. Por quê? Porque está implícito. Quando você vê assim. Nascimento. Você olha embaixo. E tem um campo que pede a data. Você já sabe que é a data do nascimento. Agora, se você preferir. Pode pôr a data. Nascimento. Está vendo? Aí fica embaixo. Então, tanto faz. Mas, podemos colocar aqui só para. Mas, se você estiver com falta de espaço na sua tela. Você pôr o nascimento. O campo que está embaixo é uma data. Já é. A pessoa já sou si. Falou. Aqui é a data do nascimento. Vamos lá agora. Para configurar o controle. Esse controle é um controle fora do comum. Ele não é um normalzinho. Igual aos textbox. Então, tem umas configurações a mais. Então, vamos configurar. Então, primeira parte. Vamos colocar o nome para ele. Então, aqui. Ele chama DateTimePeeker. Se você quiser tirar o TimePeeker. Pode pôr só Date. Data do nascimento. Ou. Vamos deixar inteiro para saber que. DateTimePeeker. Data. Nascimento. Ah, vou tirar. Vou tirar porque. Senão vai ficar muito difícil. Depois de eu mostrar no código. Vai ficar muito grande. Então, eu vou deixar um pouco abreviado. Date. De DateTimePeeker. Data nascimento. Vou deixar ele assim. Legal. Colocaram o nome. Então, esse nome é bom pôr. Porque depois nós vamos ter que pegar esse nome por trás. Para pegar a data que o usuário escolheu. Então, tem que ser um nome bem. Coloca igual ao meu. Para depois vocês não ficarem perdidos. A outra propriedade importante desse controle. É. Essa aqui. Chama Format. Qual que é o formato que você quer que exibe esse controle? Está vendo que ele vem com Long. Long é desse jeito que ele está aqui. Que ele exibe. Tudo em texto. O dia. Mês. Ano. O dia da semana. Tudo. Ele exibe todos. Eu gosto de trabalhar com o Short. Essa opção aqui. Short. Curta. Então, como é que ela vai acontecer? Olha lá. Olha lá que legal. Ela fica só a data. Está vendo? E o desenho de um calendário no canto. Então, vou diminuir. Diminuir até encostar aqui. Olha lá. Se você diminuir muito, ele some o desenho. Então, vamos deixar até o desenho aparecer. Olha lá. E aí fica assim. Está vendo? Então, aqui fica a data do nascimento. Olha lá. Legal o calendário. Então, é só isso. Então, esse é o nosso calendário. Então, só a configuração das duas propriedades. O name. E o tamanho dele, que é o format. Deixa eu clicar nele aqui. Aqui embaixo também tem o value. Está vendo? O value, ele é onde fica guardada a data. Está vendo que ele colocou a data que eu estou criando aqui? Então, se você quiser, esse campo, você pode ir lá. Na hora que abrir a tela, eu vou mostrar para vocês. A gente sempre traz a data do dia. E aí, o usuário vai lá e escolhe a data que ele quiser. Então, depois de lá vir a programação, nós vamos colocar essa data sempre na data do dia. Que a tela estiver sendo aberta. Ok? Ok. Salvou. Vamos para o próximo. Então, o próximo label vai ser o sexo. Que é um boolean. Então, vamos lá. O sexo. Vamos lá colocar o label. Vai chamar label sexo. E o text dele vai ser sexo. E aí, tem os dois radio buttons. Opa, fui bem rápido. Vou voltar aqui. O sexo. Então, vai ficar lá em cima. Label sexo. E aqui embaixo. O text vai ser simplesmente sexo. Que é o texto que aparece. Vamos para o primeiro radio button. Então, radio button 1. Vamos lá. Vamos colocar, então. Aqui no name dele. Radio button sexo. Vamos pôr radio button sexo masculino. Vou até tirar o button. Vou deixar só radio. Radio. Radio sexo masculino. Está vendo? Só para ficar menor também. E aqui embaixo. O texto dele. Então, o nome ficou. Radio sexo masculino. E o texto dele. Ele é parecido com o label. Vamos colocar masculino. E o outro. Vamos clicar no do lado agora. No segundo. Vamos chamar de radio. Sexo feminino. E lá embaixo. No texto. Vamos colocar. Feminino. E aí. Aí o legal. Quando você faz assim. É que um dos dois. Um dos dois. Venha com. Marcado. Qual que é o que vem mais. Você pode deixar sem nenhum. Mas legal que venha um já. Já vem um. E aí o usuário marca. Qual que ele quiser. Então. Se você quiser que venha um dos dois. Eu vou mostrar aqui. Então, por exemplo. Eu vou deixar o masculino. Que vem por padrão. Então, vamos lá. Clica no masculino. E tem essa propriedade aqui. Checked. Também não é essa propriedade. Que é a importante desse controle. Além do name do texto. Checked. O que é? Marcado. Checado. É esse controle que está checado. A hora que eu pôr true. Olha lá. Ele fica marcado. Então, quando eu abrir a tela. Esse controle vai vir marcado. Então, vamos para o próximo. Qual que é o último. O último é o limite de compra. Então, vamos no label do último. O nome dele vai ser. Label. Limite de compra. O texto dele é limite de compra. E aí, ficou assim. Vamos fazer a demonstração também. Qual que é o tamanho que eu vou colocar. Agora, vamos. Bom, o de cima está feito. Colocamos o nome. Limite de compra. Label limite. Eu acho que acredito que agora o name já ficou tranquilo para vocês. É só vir no name. Colocar name. Opa. Coloquei limite aqui. Vamos pôr certinho para não. Limite de compra. É só pôr label e o nome na frente. E o text lá embaixo. Que é o texto que aparece. Limite de compra. Está vendo que o D não precisa colocar. D, 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 D. Você não precisa colocar. É só você pôr limite de compra. A hora que ela pensar, ela pensa. Limite de compra. O D já coloca automático na cabeça. Então, para você ganhar espaço, você não precisa colocar. Vamos no textbox agora. No segundo campo. Vamos colocar lá. Textbox. Limite de compra. E aí, vamos seguir o mesmo padrão. Vamos colocar um texto aqui para a gente ver a largura. Então, qual que é o limite. O maior limite que um cliente pode ter nesse sistema. Ah, um milhão de limite. Então, vamos lá. Nove mil. Nove 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 vírgula nove nove nove. Então, esse aqui. Por exemplo, um milhão. Nove milhões. 999 mil. 999,99. Quer dizer, o máximo que um cliente pode ter. O campo, o campo limite, compra legal ficar alinhado aqui do lado de cá. Não é? No lado direito. Normalmente, o número fica alinhado do lado de cá. Então, vamos alinhar ele também, ó. Então, eu vim aqui no text. Coloquei só esses números para a gente ter uma base. Vou alinhar, ó. Na de baixo aqui, ó. Text align. Text align. Vou escolher center. Olha lá. Vim aqui no de baixo e escolhi center. Então, olha lá. Opa, aliás. Vamos escolher right, né? Que é direita. Vamos escolher text align. Na direita. Right. Olha lá. Ele ficou aqui na direita agora. E aí, a gente diminui para deixar ele no tamanho que precisa. Então, eu vou diminuir. Olha lá. Esse tamanho aqui, eu tenho certeza que vai caber 9 milhões dentro dessa caixa de texto, que é uma coisa impossível no meu sistema de um cliente ter 9 milhões de limite nesse sistema. Agora, se você achar que é um sistema que um cliente possa vir a ter 10, 100 milhões de limite, aí você preenche o tanto que você achar e deixa aí. E aí, quando você terminar, você vem, clica lá, vem aqui na propriedade text e apaga o texto que está aqui dentro. Olha lá. Ele fica limpinho de novo. Então, eu acho que aqui nossos campos estão mais ou menos no tamanho que eles precisam ser. E agora, vamos por os dois botões. Então, botão 1, botão direito de propriedade. Então, o primeiro botão eu vou chamar de botão salvar. Botão salvar, que vai ser o meu primeiro botão. E o texto dele, vamos chamar de salvar. Lembrando que se você quiser colocar um atalho, quando apertar o Alt, o S fica grifado. Você vem antes dele e coloca o E, o Ezinho, aquele E que fica em cima do número 7 no teclado. Está vendo aquele E? O que acontece quando eu faço isso? O botão salvar, ele coloca um risquinho embaixo. Então, quando o usuário apertar o Alt na tela, às vezes ele gosta de digitar e dar um Alt e S para salvar. Ele tem essa opção. E o outro botão vai ser o Button Cancelar. Aqui o usuário pode cancelar. Às vezes ele clicou para inserir, mas resolveu não inserir mais. E vamos colocar o Text dele e Cancelar. Mesma coisa, antes do C eu vou colocar o E comercial para ficar o risco embaixo. Cancelar. E aí está apurando também a tela. Vamos ajustar a largura do formulário agora. Vou puxar aqui, olha lá. Fica mais legal. E vamos dar uma alinhada nesses controles. Lembram dos controles de alinhamento que eu expliquei para vocês? Então, se eu clicar aqui no formulário, Esses caras aqui, olha. São as minhas barras de alinhamento, olha. Lembra desses controles que eu mostrei naquela aula de alinhamento? Então, onde que eles ficam? Eles ficam lá em View, Tools. Tools, Bars. Layout, olha. É nessa opção. Vai lá em cima no menu View. Vai no submenu Tool, Bars. E clica nessa opção Layout. Ele vai exibir. Tem uma aula que eu expliquei bastante sobre isso, que foi a primeira aula. Lá da tela de selecionar. Então, aqui, vamos mandar ele alinhar para a gente, olha. Então, eu clico no primeiro. Lembra que o primeiro ele pegou como base. Então, ele vai pegar isso como base. Se eu mandar ele alinhar, ele vai pegar isso como base. Ele vai alinhar todos baseados nesse. Então, o que eu posso fazer aqui, olha. Eu clico nele, seguro o Ctrl. Clico no nome. Clico no atendimento. Vou pegar só os labels, olha. Peguei só os labels, está vendo? Segurei o Ctrl e cliquei nos labels. Aí, eu vou vir nessa opção aqui, olha. Onde ele fala assim, olha. Alinha na esquerda. Todos vão ficar alinhados iguais, olha. Alinhou todos iguais. Aí, eu posso vir nessa outra opção aqui, olha. E mandar ele remover os espaços entre eles. Está vendo essa opção? Olha lá. Ele removeu, olha lá. Ele juntou todos eles. E agora, eu venho nessa segunda opção aqui, que está perto da outra, que a gente acabou de clicar, que ele está falando para incrementar na vertical um espaço. Ele vai incrementar, então, na vertical, que é de assim, né? Horizonte, horizontal, horizonte, assim. Vertical, assim. Então, eu vou apertar ele. Apertei uma vez, apertei duas, apertei três, quatro, cinco vezes. Está vendo? Ah, cinco eu acho que foi muito. Se eu quiser voltar uma, eu tenho esse aqui que fica do lado, que ele volta uma. Decrementar espaço na vertical. Então, voltei uma. Ah, acho que assim está um tanto bom. Olha lá, que legal. Agora, eu vou arrumar os de baixo, baseado no label. Então, olha. Eu clico aqui no label. E vou clicar aqui na caixa de texto dele de baixo. Segurei o control, olha. Agora, vamos por uns. Primeiro no label sempre, tá? Primeiro no label, o que ele tem que ser... O primeiro que você clica é o que toma como base. E vou segurar o control e apertar o de baixo. Agora, eu vou vir aqui. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou alinhar aqui na esquerda. E depois, eu posso pegar e alinhar ele e deixar ele junto na vertical. Aí, depois, eu posso vir e alinhar ele aqui, olha. Olha lá. Ele fica coladinho, está vendo? Se você não gostou e quiser dar um espacinho, você pode vir. De repente, clicar na caixa de texto e dar um espaço ou dois aqui, olha. Dois espaços, por exemplo, está vendo? Mesma coisa no nome. Clica no nome. Clica aqui na caixa de texto embaixo. Então, primeira vez, eu vou aqui nos espaços para encostar na esquerda. Depois, eu venho nesse cara aqui, que é o que eu usei da outra vez também, está vendo? Que é para remover os espaços na vertical. Ele vai encostar. Aí, eu posso clicar nele aqui e dar uns dois toques nele para descolar. Ficou bem legal. E aí, assim, eu vou indo. Ou você pode simplesmente vir, se você preferir, no visual. Você vem e vai no visual. Mas é legal você usar a ferramenta, que se você usar a ferramenta... Olha lá, eu vou fazer isso com todos, olha. Esse aqui vai ser diferente. Esse aqui são três controles, né? O sexo, ele tem o masculino e o feminino. Então, o que eu vou fazer? Vou arrumar o masculino com ele e depois eu alinho o feminino com o masculino. Então, eu vou clicar no sexo e no masculino. Aí, eu vou clicar aqui para... Então, de novo, aqui para alinhar na lateral, né? Cliquei. E depois eu vou clicar aqui para ajeitar ele na altura. Aí, eu vou clicar e dar duas setinhas para baixo. Está do jeito que eu quero? Está. Agora, eu desclico aqui no frames para sair fora deles. Aí, eu clico no masculino primeiro. Agora, ele pegou o masculino como base. E clico no feminino. Aí, eu vou usar esse segundo azulzinho que tem aqui, olha. Alinhar no meio. Ele pega todos os controles marcados e alinha no centro deles, olha. Então, quando eu apertar ele, olha lá. Ele vai alinhar no centro do masculino. Está vendo? E aí, por último, o limite de compra. Mesma coisa. Vou alinhar na lateral. Depois, eu vou alinhar na altura. Se eu quiser dar um grauzinho, eu consigo. Mas, aí, eu acho que fica muito longe, olha. Então, eu prefiro encostar e clicar aqui e dar dois espaços. Aperta a setinha para baixo. Clica nele e aperta a setinha para baixo do teclado, olha. Duas vezes. Está vendo? Ele alinha. E aí, você tem esse visual bem bonito aí do seu formulário. Para o usuário que está digitando, é gostoso ele entrar e ter uma tela toda alinhada, né? Vamos arrumar a tabulação agora. Então, eu posso arrumar os tabs. Lembra como que a gente arrumou os tabs? Aqui na barra, nessa mesma barra de layouts, olha. Tem esse cara aqui que chama tab order. Então, clica no formulario aqui, olha. Na parte cinza do formulario para até aparecer essas bolinhas para você ter certeza que está no formulario. Clica lá naquela opção tab order. E aí, você vem clicando nos azuis. Esse é o primeiro, esse é o segundo, terceiro. Aí, você vai clicando no azul na ordem que você quer. O que é tab order? Quando o usuário for apertando tab, ele vai seguir essa sequência de controles aqui. Então, quando ele for dando tab, é claro que tem alguns deles que não param o tab. Os labels não param o tab, essa caixa de texto a gente desliga o tab. Então, mesmo assim, você marca elas, que elas vão ver que não param nela, vai para o próximo, que é o nome aqui embaixo. Está pronta a nossa telinha. Vou salvar. Então, dá tudo construído, está bem legal. É uma tela básica para a gente começar. E vamos chamar ela agora na outra tela para ver como é que ela fica visualmente no nosso formulario. Bom, antes de chamar, vamos fazer outra coisa. Esse formulario aqui, eu vou deixar o usuário ficar arrastando assim. Olha como é que vai ficar feio se o usuário vier e fazer isso aqui. Estraga a nossa tela, né? A gente fez com tanto carinho a tela. Aí, na hora que estiver executando a tela, o usuário vai lá e faz isso e a tela fica feia para caramba. Então, o que a gente pode fazer? Lembra que eu mostrei na outra? Vamos desligar, tirar esses botões daqui. E vamos fazer com que a borda não seja móvel. A borda seja fixa e simples. Então, clica no formulario aqui, botão direito, propriedades. Vamos lá. Então, primeira propriedade do formulario. Form border style. Vamos mexer na borda primeiro aqui, ó. Estilo da borda. Vamos colocar fixa e simples. Então, form border style. Fixed single. Fixa é fixa. Single é simples. Então, clica aqui do lado e acha essa opção. Fixed single. Aí, está vendo? Ela vai ficar mais fininha e quando estiver executando, ela não vai deixar o usuário mexer nela. Essa é a primeira opção. Outra opção. Vamos tirar os dois botões. Como é que chama esse botão de menos aqui, ó. Não é minimize box e maximize box? Então, vamos colocar minimize box ao menos. Minimize box. Aqui, olha ele, ó. Vamos colocar falso. Olha lá. Ele já ficou cinzinho. E quando você for no maximize box e colocar falso também, vai sumir os dois. Olha lá. Opa, sumiu. Está vendo? Então, são esses dois caras que você tem que pôr. O maximize box e o minimize box. Falso e falso. Não quero que nenhum deles apareça. O pessoal me perguntou também nos comentários como é que faz para tirar o X. Se você quiser tirar o X, também tem uma opção que você vem aqui nessa propriedade chamada control box, ó. Caixa de controle. Se você colocar ela como falsa, olha lá. Ele some com o X também, ó. Então, às vezes tem um cenário específico que você quer colocar uma implementação aqui no cancelar e não quer que ele feche pelo X. Então, você pode desligar. No nosso caso, eu não vou mexer. Mas, então, se você precisar, você só dá uma leidinha sobre essa propriedade control box, coloca ela falsa e ele tira o X de lá também. Vocês lembram como é que fecha o formulário? Ou como é que instancia o formulário lá no menu? Vamos chamar ele lá, então, para ver como é que ele ficou executando. Então, agora o design dele está prontinho, visual. Todos os controles nomeados, todos prontos para ser implementados. Então, vamos chamar ele no nosso form menu para ver como é que ele fica. Então, vou fechar ele aqui no X. Vou fechar essa outra classe também. Vou vir aqui na minha Solution Explorer. Minha janela de soluções. Quem que vai chamar ele? Vai ser o formulário de selecionar, né? Que é o nosso formulário que a gente fez nas outras aulas anteriores. Então, ele tem o botão Inserir lá que nós vamos chamar. Então, vamos clicar no formulário de selecionar. E aí, vamos começar implementando o Inserir aqui para chamar ele. Então, lembra que o Inserir, ele tem o evento principal do botão é o clique. O botão direito de propriedades. Nas outras aulas eu expliquei bem nas aulas anteriores. Que aqui tem os eventos. No raio aqui tem os eventos. E o principal é o clique. Como o principal evento é o clique, ele já vem marcado por padrão. Então, eu não preciso vir aqui e clicar aqui. Eu posso clicar aqui, mas como ele é o principal, se eu clicar duas vezes no Inserir, ele já vai para eu implementar. Então, vamos clicar duas vezes? Então, cliquem duas vezes aqui no Inserir. Ele já traz aqui, lembrando que ele já traz aqui no código. Olha aqui, quando você clica duas vezes, ele sai do design e vem para o formulário .cs, que é C Sharp, que é onde fica o código, o código behind que fala, o código atrás, o código que executa quando você clica no botão. E aí, aqui vamos instanciar. Então, aqui nós vamos instanciar o formulário de cadastro. Só lembrando que aqui eu estou no botão Inserir, no evento clique. Nós estamos trabalhando com o evento do botão. Como é que eu instancio, pessoal? Lembra que eu falei para vocês? Instanciar é sinônimo de new. Ou seja, eu tenho aqui agora, nesse momento, eu já comecei... Ele não está pronto ainda, mas eu tenho aqui esse meu modelo, essa classe, esse formulário. O formulário é uma classe também, a programação já vem, fica bonitinho para você. Mas se você der um botão direito aqui, viewCode nesse formulário, você vai ver que o formulário é uma public class chamada formulário de cliente. Está vendo? Orientação objeto é isso. Tudo que você cria um objeto é uma classe. Então, ele é uma classe que ele criou um objeto formulário para mim. Então, esse formulário aqui, ele é uma classe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instanciar ele aqui. Então, como é que é o nome dele? O nome dele é frmClienteCadastrar. Olha lá, essa é a classe, esse é o objeto que eu estou criando, que é aquele formulário que eu estou desenhando, que é uma classe. Vou colocar um nome aqui para ele, pode ser o mesmo nome com a primeira minúscula. FormClienteCadastrar. E a instanciar aqui, a mágica do instanciar é igual a um novo. Quando eu instancio, eu crio um novo, um new. E aí, eu abro e fecho parênteses. Então, aqui eu chamo o construtor. Deixa eu minimizar um pouquinho. Esse segundo cara aqui, esse é o construtor. Isso aqui é a classe, está vendo? Normalmente, eu ponho int, eu coloco string, não é? Quando a gente vai declarar uma variável. Então, aqui é como se eu estivesse declarando uma variável. Mas, em vez de eu colocar int, string, bool, eu vou colocar o nome do formulário. Esse é o nome da variável que eu quero. O tipo da variável. Aqui é o apelido que eu quero dar para ela, que eu vou usar daqui para baixo. Aí, eu estou falando que aqui dentro dessa variável aqui, eu quero jogar uma nova. Então, essa nova eu vou criar e vou jogar aqui dentro dessa variável. Então, eu falo, eu quero criar uma nova. E uma nova, aí eu chamo construtor. Esse cara aqui, quando a gente começar a implementar essa tela, vocês vão ver que ele vai mudar. Ele é usado para construir a tela. Vocês vão entender mais o significado de construtor. Porque eu vou vir aqui e vou passar aqui dentro. Se você vai construir uma tela de inserir, de alterar ou de consultar. Mas, por enquanto, como a gente não implementou nada, eu não vou explicar muito. Então, olha lá. Isso é instanciar. Eu estou criando um novo formulário. Estou jogando ele nessa variável para usar aqui. Nessa tela aqui. Nessa classe que eu estou. Que é a classe. Olha lá. Que é public class. Que é o formulário de selecionar clientes. Então, dentro dessa classe aqui. Eu estou instanciando dentro desse método. Estou criando um novo objeto. Está vendo? O objeto você cria uma vez. Você pode usar ele em um monte de lugar. Então, eu estou usando nesse lugarzinho aqui. Depois eu vou usar no construtor também. Vou usar no alterar também. Então, eu estou criando um objeto. Estou usando em três lugares diferentes. Depois eu vou usar. Agora eu só estou usando aqui. E aí, para exibir a tela. Eu vou pegar esse apelido que eu dei aqui para ela. E vou colocar ponto. Como é que é mostrar em inglês? Show. Eu tenho duas opções de show. Eu tenho a show normal. E a show dialog. A show normal. Ela simplesmente exibe o formulário. E a show dialog. Ela exibe. E não deixa você mexer nas telas de baixo. Então, imagina a ideia assim. Se o cara está na tela de clientes. Ele está inserindo. Enquanto ele não acabar de inserir. Ele não pode fazer outra coisa no sistema. Porque vai que ele começa a fazer outra coisa. Esquece que ele está inserindo. A tela fica aberta lá. Então, vamos usar a show dialog. Que é uma janela que não vai deixar ele mexer nas outras de baixo. Enquanto ele não terminar. Então, é isso. Para mostrar só se essa tela ficou boa ou não. Só essas duas linhas já são o suficiente. Então, vamos testar? Vou executar. Vou executar. Cadastro. Cliente. Aqui, se eu quiser dar um percentual, dar uma pesquisada. Ela tem alguns clientes aqui das outras aulas. Vou inserir. Quando eu der o inserir. Está vendo que aqui eu estou mexendo nessa tela. Estou mexendo nela. Quando eu der o inserir. Ela abriu ela aqui. Só que eu não consigo mexer nessa de baixo. Está vendo? O único problema é que quando ela é dialog. Ela não está presa dentro do pai. Ela está solta. Está vendo? Ela não fica presa dentro do pai. Eu posso levá-la para fora. Só que ela abre aqui no centro. E ela não deixa eu mexer. Depois a gente tem que pôr até para ela abrir bem no centro mesmo. Você viu que a minha abriu meio para fora aqui? Mas olha lá. Esse é o show dialog que eu mostrei na programação para vocês. Esse show dialog que ele está aqui. Esse cara aqui. É isso aí. Esse é o efeito de você não deixar ele mexer nas de baixo. Olha os tabs. Então se eu der um tab aqui. Está vendo o Date Time Pick? Olha que legal. Esse calendário bem bacana. Então se você clicar. Por exemplo. Clica aqui no mês. Ele traz os meses. Clica no ano. Ele traz os anos. Eu quero escolher 2013. Eu escolhi agosto. Ele traz os dias de agosto. Está vendo? Se você quiser escolher o dia de hoje. Você vem e já aperta aqui hoje. Ele já vem e já traz o dia de hoje. Então é um calendário bem completo do .NET. O sexo. Se você olhar o sexo. Que é aquele radio button que nós escolhemos. Ele só deixa escolher um. Está vendo? Você nunca vai conseguir clicar em dois. Ele não deixa. Só vai ter um escolhido. Está vendo? Então ele não deixa escolher dois. Ele foi masculino. Então você vai ter que escolher um dos dois. E aqui está o limite de compra. Que você digita aqui. Então ela está já deixando digitar. Só que por enquanto a gente não implementou nada ainda por trás. Então ela não está fazendo nada. Se eu apertar o salvar cancelar. Ela não funciona. A gente vai começar o código. Mas a tela está funcionando. Então vamos só colocar então para ela abrir no centro. Fechei. 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 Então vou fechar aqui. Vou voltar aqui na minha tela na Solution Explorer. Vou voltar aqui na telinha de cliente cadastrar. Vou clicar duas vezes nela. Botão direito aqui no formulário propriedades. Tem essa última propriedade aqui. Essa última aqui na verdade é aquela para abrir normal, maximizar ou minimizar. Então não vou mexer nela. Vou usar essa aqui. Start Position. Posição inicial de Start. E aí eu vou colocar Center Screen. Que é no centro da tela. Clica no cantinho aqui. E coloca essa opção. Center Screen. Centro da tela. Ela vem ali no centro. Salvei. Então agora se ele executar ela vai abrir no centro. Pessoal. Para não deixar muito extensa a aula. Eu vou terminar por aqui. Parar ela por aqui. E na próxima aula eu vou começar a implementação. Essa tela que é a implementação ela é um pouco pesada. Então eu vou encerrar aqui. E na próxima aula. Na aula 20. A gente aprende como que vai ficar o código dessa tela de cadastrar cliente. E aí eu vou começar a implementação. E aí eu vou começar a implementação. E aí eu vou começar a implementação.